É o rap do DF, invadindo a cena É o rap da Sanamba, invadindo a cena É o rap da Ceilândia, invadindo a cena Tamo invadindo o que? Invadindo a cena Somos a cena, mas não a cena que mexe ser invadida Sabe muito bem parceiro que eu sou tipo esse busão na avenida Sempre pontual na hora que tem que chegar, vou tá lá Também sei da minha responsabilidade que é a vida dos carregadores trabalhar E também aumentar autoestima e conteúdo Cê sabe muito bem que eu gosto de bater em MC que é de veludo Que é de veludo, mas tô vendo que cê não vê tudo Do que adianta você tá vedado, sendo que o hip hop não é teu escudo É que eu sempre tô a milhão demonstrando pra você o que realmente é o R.A.P É o entretenimento, fala de carregador, mas o carregador ou de sobrecarregador eu sei Então pega mano que aqui nessa fita eu sempre levo o meu fardo Na verdade tem uns que são carregador, pelador, outros que são viciado Então entenda, porque na quebrada tem um nóiadinho de quebra em quebra Que muitas vezes poderia ter uma vida, mas pelo sistema só foi quebrado as pernas Mas o nóia também tem uma vida Tratar ele com os animais, a situação não vai ser resolvida Então olhe como empatia aqui nessa batida Mas e aí, você falou que na batalha eu posso ser até sobrecarregado Quanto mais carga eu tenho pra levar, mas eu vejo que eu tenho valor no sol sagrado No solo sagrado, sabe né meu mano, que nessa fita eu tô a milhando Não é porque o solo é sagrado, é porque eu sempre fui consagrado no lugar que eu tô pisando Então entenda mesmo, que nessa parada eu tô tipo Rock Lee Não é Karate Kid, é porque tem uma fonte Só que ela não é bem ali Não é bem ali, demorou, mas eu achei um pouco egóico aqui nessa cidade Tu tá até sendo vangloriado, mas aquele cara que não é vangloriado pode ter mais divindade Mas e aí, tranquilamente eu acho que tu tá pela metade Se tu veio só pela honra, eu prefiro ficar no background fazendo rap de verdade Divindade, sabe né meu mano, hip hop é foda, sempre foi meu hino Foda é que tem cara que acha que é perfeito, mas é santo do pau, ou que eu pagando só de divino Pô, então entenda mesmo, não tem meio termo, não tô enfermo, não tô em cima do muro Porque é coisa que eu aprendi que tá em cima do muro, tô mãe dois murros, pique de um casco Novidade, mas e aí, construir um muro ou construir as portas Você mesmo tá se pagando de santo e no final você mesmo se conforta Com tuas rimas que te ataquem depois, você mesmo quer responder Eu acho que tu tá com crise de personalidade, cola na batalha pra tu se resolver Cola na batalha pra nós se resolver, sabe né meu parceiro que hoje tu é freguês Cola na batalha pra nós se resolver, eu já resolvi, truta na última vez Então não que adianta, sabe mano que eu passo mesmo rodo Que aqui eu não levo desaforo, coisa que minha mãe nunca me ensinou A levar pra casa, meu parceiro vai ser os maus agouros Barulho pra braço Demorou, comecei por quem terminou Quem acha que meu mano de Glock foi superior, barulho e mão pra cima Aparentemente acha que foi Morfeu, barulho e mão pra cima Por vocês, Glock, ele mesmo volta, solte o beat Mal sabe você que eu tenho mais palavras do que você pensa pra botar no beat Os caras só falaram muito mal de mim enquanto eu tava na minha city Só fazendo os grafite real, hip hop e eu nunca tive por ibope Hoje em dia os caras querem falar, caralho, é o menor Glock Mas não sabe o texto do que eu passo aqui nesse compasso da minha correria Mas vai saber que eu moro na roça e nós tá colando em batalha todo dia Sabe né mano, nessa parada, que os moleque nunca é freguês Você tá usando teus pés, não pega a condução Mas pra vim pra essa porra eu peguei, foi três Passar, mas sei, não faz você melhor que ninguém Correria nessa quebrada, cê sabe que todo mundo tem Quer conversa, não conversa na humildade Um papo aqui é de hombridade Só que aê, o teu corre não vai levar pro lado da vaidade Pega três, quatro, cinco, pode pegar até seis Eu gasto mais de trezentos conto de passagem Puta que pariu, todos os meses Mas e aê, cê tá ligado qual é o esquema? Revolta com o governo, não comigo Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Sabe que eu tô na função É porque fizeram o dilema É a tal subtração Subtrai os meus parceiros Pode crer, não desaponta Eu pago hip hop, eles não botam na minha conta Novidade, mas e aê? A gente tem que perder o rap pra poder ganhar Tranquilamente, cê sabe que a gente tá em outro patamar Já que tu tentou de subtração a tua diminuição Se nós juntar menos com menos dá mais E aí vai ter a corrupção Eu já escutei, você manda essa rima mais de trezentas vezes Como você tá falando que nessa parada você é freguês Sabe, mano, nessa vida eu vou até o fim Não é trezentos de espartas É trezentos, apartaivos de mim Demorou Sem os trezentos, cê tá ligado que tinha perdido por chestes Se tu ouviu trezentas vezes e por que não fez melhor, então vestes Mas e aê? Cê não tá ligado que agora eu vou falar Tu ouviu trezentas vezes? Eu acho que nem trezentas vezes eu consegui rimar Mas sabe que cê não conseguiu rimar Mas sabe que nessa fita volta aos aposentos É porque eu aprendi que não vale trezentos Porque eu tô pico e peixe é quatrocentos Você quer tentar a sorte? Referência eu tenho Sabe que você aqui tá o alate É porque no fone de ouvido não era enrustido Era geantace Era geantace Curto pra caralho também pra poder relaxar Só que quando o assunto é batalha Eu vim aqui foi pra te matar Só porque nessa batalha nunca foi um mano esperto Tu tá parecendo aquele corcunda Que cagotou nóis porque não entrou pro exército Ô, terceiro, terceiro, terceiro Faz barulho que que é terceiro round Tá bom Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai matar Tranquilamente, admiro teu corre de vir de longe pra poder batalhar Dedicando todo teu tempo na batalha Quem diria eu tivesse esse tempo pra aproveitar Hoje em dia eu não consigo mais dar esses rolê Mas tu tá aí na quebrada pra fazer também o que eu posso fazer Por isso mesmo ninguém vai ser melhor do que ninguém Calma que eu vou te falar Tu se acha foda se tu morrer o rap vai colocar outro no lugar Então, mano, humildade prevalece Daquele jeito cê sabe que eu tô falando Vou estabelecer minha vida com rap sempre em primeiro plano Em primeiro plano, sabe né meu mano Que nessa parada eu tô sempre pra gente O que vai nascer outro no lugar Tô pronto pra ir pra quitar, mas espero que não nasça outro pior do que a mim Aê, sabe mano que aqui nessa batida Ser humano tem maldade Sempre vai ter no teu peito Sabe mano que muitas das vezes Você é criticado Só por ser do gueto Ou por ser preto Ou por ser branco Que usa do reggae E paga de preto Sabe né mano que se eu tô no beat nessa fita Eu sou simplesmente mais um Que vem do cateto Eu não quero treta Já arrumei a treta Tiro de escopeta Eu vi já passar Mas muitas dessas vezes Eu queria meus parceiros do meu lado Simplesmente pra poder desabafar Novidade Por isso que tá na batalha Desabafando daquele jeito Essa é a sina Batalha Ninguém critica nós Exercindo a negritude A periferia Mas e aê Nessa batalha Tu só pangou Ficou se preocupando Tanto com o sucesso Que esqueceu de dar vida boa Pros teus sucessores Pros meus sucessores Mas sabe né mano Que nessa parada Eu sigo discreto Eu não vou dar um teto preto Hoje o céu tá preto Mas vai tá branco Pros meus netos Aê Sabe né mano Que é desse jeito Que aqui é um incentivo Meu saldo tá negativo Mas se pode ter certeza Que meu intuito é positivo Demorou Meu saldo tá mais que negativo Por isso que eu tô trampando Pausas por comerciais Tô vendendo quadro Quem quiser chega comprando Mas tá legal Diferença de quem fala e não faz Teu filho vai ter teto branco O céu que Deus me deu De nada vai De nada vai Sabe né meu mano Que nessa parada Tu tá vendo miragem Você gasta 300 conto Como você disse Eu vendo tabaco Por isso que eu consigo Pagar passagem Sabe né meu mano Tu tá no teu corre Vendendo quadro Mas essa eu sigo verdadeiro Aprendi uma coisa Na minha vida Eu não vendo pros meus manos Eu vendo pros meus parceiros E eu vendo pra mim Pros meus sócios Amigos são amigos E negócios são negócios Tá repetindo minha rima Que ingrata Tô vendendo quadro Porque tu não se retrata Mas sabe né meu mano E muitas das vezes Hip hop é coisa que é pra comprometer Mas na verdade eu não me retrato Eu nasci no contrato Você quer pra ela Acha que a Mona Lisa Olha só pra você Mas você tem que entender Né mano Que nessa parada Eu sigo em dor Foda é que dentro de um olhar De cada pessoa Vai ter um sentimento real Mas observador Barulho pra batalha Agora sim demorou Quem acha que Quem terminou a minha esquerda Dieglock Foi superior Barulho e mão pra cima Diferentemente quem acha Que foi Morfeu Barulho e mão pra cima Morfeu Dieglock Caralho Mão só pra mofo Nós vimos a chequei Deu dieglock Moropadu 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 Muito barulho Para a batalha E para o Morfeu Oooooooou